Ó Tuba, Deus do Brasil Quando vocês chegaram eu já estava aqui Já era velho amigo da Juriti Assava o que caçava, comia o que plantava Me lambuzava com a cauda do abacaxi Quando vocês chegaram eu que estava aqui De modo tão sincero os recebi Mostrei-lhes minhas malocas, as tábuas com as suas ocas Ofereci-lhes meu vinho do açaí Mas vocês me iludiram eu só percebi Quando tomaram as terras onde eu nasci E dividiram meu solo em capitanias Escravizaram meu povo nas Seis Marias E aí, aí, aí Pintei meus bravos pra guerra Planícies, rios e serras Eu defendi teu fim E assim, na força de um curumim Renasço sempre igual Sou índio, sou imortal Hoje vocês me vestem de calça ali Marco e demarco a terra onde eu fui feliz Ai, minha terra adorada Ó terra por mim sagrada Por que te dividem hoje em tantos Brasília Aí, vivem meus bravos pra guerra Planícies, rios e serras Eu defendi teu fim E assim, na força de um curumim Renasço sempre igual Sou índio, sou imortal Hoje vocês me vestem de calça ali Marco e demarco a terra onde eu fui feliz Ai, minha terra adorada Ó terra por mim sagrada Por que te dividem hoje em tantos Brasília Quando vocês chegarem eu já estava aqui